Fala galera! Você tem um tipo de Pokémon específico, ou um predileto, ou algum Pokémon raro que não sabe onde encontrar no Pokémon GO? O vídeo tutorial de hoje com certeza vai te auxiliar nessa jornada. Mas antes de começar o vídeo, preciso explicar o que são ninhos de Pokémon. Em um ninho, uma espécie de Pokémon sempre aparece ali. É uma região limitada, um local pequeno, que sempre expona o mesmo Pokémon. Podem aparecer outros, mas aquele sempre estará ali. Há divergência entre tempo. Sim, se um Pokémon é mais comum, ele aparece de no máximo 5, 10 minutos. Se um Pokémon é mais raro, como os regionais, ou até mesmo um daqueles Snorlax, Lapras, que só aparece em ovos de 5km ou esporadicamente, esses Pokémon já vão demorarem até uma hora para aparecer no ninho. Mas o ninho já foi verificado, e sim, naquele local ele vai aparecer, com certeza. Então vamos lá! Mesmo que o Pokémon GO ainda não esteja lançado no Brasil, essas são as ferramentas que os gringos estão utilizando e estão encontrando todos os seus Pokémon. Vamos começar por um mapa que fizeram em Londres, galera. Olha que bacana! Existem aplicativos como o Pokeradar, mas isso aí é um radar apenas de onde apareceu uma vez o Pokémon. E não necessariamente um ninho. Então em Londres, a galera se uniu e fez um mapa muito legal. Lá dá pra encontrar o Mr. Mime, vários Pokémons raros, como Electabuzz, Cytar. Então, galera, depende muito da ajuda de cada um. Esse site vai estar aqui na descrição e está limitado a Londres. Mas aí você fala, eu não moro em Londres, como é que vou encontrar meu Pokémon específico? Isso foi apenas um exemplo, galera. Espero que possamos fazer o mesmo aqui no Brasil. Mas existe um site chamado Pokévision. Nesse site, ele mostra exatamente onde apareceu cada Pokémon e ainda quanto tempo resta daquela aparição. Você pode ligar esse site assim que lançar aqui no Brasil, esperar um Pokémon que você quer aparecer próximo a uma região de qual você procura e aí ir atrás dele. Mas assim, realmente fica bem difícil você chegar a um Pokémon em 10 ou até no máximo 15 minutos, que é o tempo de spawn dele. Aí, galera, que vem a sacada. Você precisa encontrar o ninho, ficar próximo ao ninho e utilizar essas ferramentas para encontrá-lo. O que podemos fazer é aqui no Brasil ajudar a entrar com dados. De acordo com que cada um encontrar um ninho verificado daquela espécie, vamos colocando informações para ajudar uns aos outros. Com certeza, o time Geo vai estar auxiliando vocês nessa caçada. Mas também existe esse segundo mapa aqui, que já é global. Nesse mapa é possível encontrar o Kengaskan, que é limitado à Austrália. É possível verificar os Pokémons que temos lá no Santa Mônica Pier, que é na Califórnia, e várias outras localidades. Então, o que eu acharia legal seria, quando tivermos no Brasil, fazer um mapa do Brasil específico dos ninhos e também inserir os dados nesse mapa global. Assim, poderemos ajudar aos outros e nos ajudar também. Se vocês ainda não conhecem, todos os dois mapas e o site PokeVision vão estar na descrição. Vale a pena testar, galera. Vá lá, procure em qualquer lugar que você acha legal. O Pokémon vai aparecer e você vê cada um com quanto de tempo ainda resta. Essas são minhas dicas por hoje. Fiquem ligados no canal. Agradeço a todos e fui!